Vê Seu Filho! Vê Seu Filho! Vê Seu Filho! Quer coca! Vê Seu Filho! Eu vou te deitar na forrada se eu voltar aí Troca Corra tu pra mim Corra 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 Tenta na porrada Tenta na porrada Tenta na porrada Tenta na porrada S, o senhor sabe o que vai me ver, pensei o que vai fazer medo Eu também de você Fáragaria, bota a minha cara A Rê, a Rê A Rê o Jardão Sopa de macaco Sopa de macaco